Estou pedindo pra voltar Você deixou os meus sentidos Esse vício de te amar Quero te encontrar Não há desfio em meu caminho No teu coração eu vou chegar Quero te dizer Que a solidão é uma tristeza Tão difícil de entender Estou pedindo você Porque nem mesmo em fantasias Eu consigo te esquecer Ainda te amo Tu vai no mar Ainda te quero Vou guardar E quando amanhece E o sol aparece Eu quero te ter Que saudade de você Sonhar, sonhar, sonhar Foi preciso te perder Pra te amar assim Sonhar, sonhar, sonhar O meu coração Só quer você perto de mim Quero te dizer Que a solidão é uma tristeza Tão difícil de entender Estou pedindo você Porque nem mesmo em fantasias Eu consigo te esquecer Ainda te amo Ainda te amo Lua, lua Ainda te quero Fogo a queimar E quando amanhece E o sol aparece Eu quero te ter Que saudade de você Sonhar, sonhar, sonhar Foi preciso te perder Pra te amar assim Sonhar, sonhar, sonhar O meu coração Só quer você perto de mim Sonhar, sonhar, sonhar Foi preciso te perder Pra te amar assim Sonhar, sonhar, sonhar Sonhar, sonhar, sonhar O meu coração só me abre